E aí eu fico pensando, cara, o tanto que a vida é cruel, né, cara, porque... Você sumia cinco dias. Não, nem isso, cara. Você fica mais velho... Naquela época eu não tinha nem transporte. Você fica mais velho, você diminui... Você diminui o contato com o seu pai, com a sua mãe, na hora que você começa a ter a sua família. Isso é o que mais pesa quando a gente perde um pai e uma mãe. O meu maior arrependimento foi não ter estado mais tempo com o meu pai. Tempo de qualidade. Porque eu ia lá no domingo almoçar e ia embora pra casa. A minha maior dor, quando eu penso no meu pai, e aí eu entro na questão do luto, é justamente não ter tido tempo de qualidade com o meu pai. Eu poderia ter tido. Mas eu fiz a escolha de viver a minha vida afastado. Então, no dia primeiro fez três anos, que ele morreu, né, foram três anos. E eu gravei um vídeo porque eu trouxe meu pai pra minha memória e eu percebi que a voz dele parece que já tá sumindo do meu consciente, sabe? O tom da voz. O cheiro, né, algumas posturas. Parece que eu já tô caindo no esquecimento. E isso me entristeceu muito. Porque a memória, Santo Agostinho diz que a memória é um triste privilégio. Porque faz a gente recordar daquilo que a gente quer e do que a gente não quer. Então, quando eu percebi que eu já, o tom de voz do meu pai, eu já não consigo mais reproduzir a voz dele na minha cabeça, isso me preocupou. E eu fico vendo como que são as fases do luto, né? E eu disse, o luto não é o imediato. Depois que você sepulta, passou o velório, sepultou, você tá ali chorando a ausência, né? O luto é quando você percebe que não há possibilidade de dizer coisas que precisavam ser ditas, de fazer coisas que precisavam ser feitas, né? O luto é eu estar lá em casa agora, depois dessa cirurgia, louco pra comer um sarapatel. E eu nunca mais vou comer na minha vida. Por quê? Eu jamais comeria uma comida daquela se não fosse feita pelo meu pai. Entendeu? Então, o luto é quando eu percebo que as minhas ausências jamais serão preenchidas. Então, a psicologia, ela vai elencar uma série de coisas, né? Pra falar a respeito das fases do luto, né? Começa pela negação. Primeiro você nega, né? A situação toda, você não quer acreditar que aquilo é possível, né? Você quer justificar, você quer pôr culpa em Deus, você quer pôr culpa em uma série de coisas, né? Depois vem a fase da raiva, porque à medida que você vai negando as coisas, você começa a ficar mais sozinho. As pessoas que estavam com você ali nos primeiros dias têm as vidas delas, elas têm que continuar, né? E você vai perceber que você tá isolado. Você vai perceber que você está sozinho. Então, vem esse sentimento de raiva. Por que comigo? E depois vem a negociação com o sagrado, né? A barganha com Deus. A fase da negociação é esse barganhar. A gente faz promessa, a gente faz acordo, nasce aí as grandes... Você falou das promessas, né? Você falou, mas fazer uma promessa não vale como missa, né? E essas barganhas que vão sendo feitas com Deus como se Deus fosse um negociador, né? Essa é a terceira fase. A quarta fase é a fase da depressão. É quando você se deprime pela ausência. Talvez eu tenha ficado preso nessa fase da depressão, né? Porque a depressão são as lacunas, né? Que precisam ser preenchidas por alguma coisa. Depois que eu tentei negociar com Deus, aí eu venho com uma resposta natural ao reconhecimento pleno da minha perda. Hoje eu reconheço, nunca mais verei meu pai. Nunca mais terei a experiência de tê-lo pra conversar sobre assuntos, ouvir as histórias dele da época da Bahia, de pedir pra ele pra fazer um prato baiano pra eu comer no domingo. Então, agora eu já tenho consciência que isso nunca mais vai acontecer. Então, isso me deprime. E quando eu percebo que a voz dele já tá sumindo da minha memória, me deprime mais ainda. Então, isso nós estamos falando de vidas, né? E por fim, depois que passar essa depressão, vem a aceitação. Aí as coisas se colocam no lugar, né? Porque o luto, ele dura de quatro a seis meses, né? O luto ali da primeira fase. Só que essas outras fases, elas podem se arrastar por anos. Dependendo da rede de apoio que você tem. Todas essas fases que eu elenquei pra vocês, elas podem levar anos pra serem superadas de acordo com quem você tem do seu lado. E eu fico vendo, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul. E como eu disse pra vocês, eu tenho atendido pacientes de lá, porque é um grupo de voluntários pra atender quem tá sofrendo lá, né? Esse povo não perdeu simplesmente vidas. Tiveram muitos parentes que perderam vidas e vão sofrer o luto da morte, né? Mas eles perderam a identidade da existência. Essas pessoas, se você falar assim, eu preciso do seu cartão, da sua carteira de identidade, me lembra seu RG. Isso não existe mais. Eu preciso do seu CPF. Não existe mais. Sua carteira de trabalho. Não tem. Suas memórias afetivas. O que você mais gostava dentro da sua casa? Qual o quadro preferido da sua parede? Qual o travesseiro que você dormia? Com qual lençol você gostava de dormir? Com qual cobertor? Nada disso existe mais. Qual chinelo você quer sair? Qual roupa que você quer colocar? Qual carro você vai sair hoje? Tudo isso acabou. Essas pessoas não têm nada. Elas perderam a identidade delas. Então elas são colocadas agora em pavilhões, junto com gente que elas nunca nem viram. E eu até falava, fazendo um apelo para as pessoas, para doarem ração de cachorro e gato. Eu vi isso aí. Porque eles estão resgatando os bichos. Eu falo, gente, é a única memória afetiva que permaneceu na vida de muitos. É o animal de estimação. Então não pode negligenciar porque é animal. É um animal, é claro que a vida humana vai ter sempre a preferência pelo salvamento. Mas não deixe de salvar os animais. Mas ninguém está negligenciando isso. Não, pelo contrário. Está tendo uma força, tarefa gigantesca para salvar os animais. Tem uma crítica, né? Por favor. Lógico. Por favor, salvem as pessoas primeiro. É justamente. Mas é óbvio que se você passar de um lado um cachorrinho ali, pô, pega um cachorrinho, é óbvio. E eu digo isso por quê? Porque o animal vai substituir este lugar que foi roubado pela água. Porque foram questões de duas horas. Você deixou de ter uma persona. Você deixou de ser alguém. Você deixou de ter identidade. Você não perdeu bens materiais. Nós não estamos falando da sua panela. Nós estamos falando da sua identidade como ser humano. Isso me faz recordar a tristeza que era, por exemplo, quando veio a Segunda Guerra Mundial e que os judeus foram obrigados a abandonar suas identidades. Raspava o cabelo de todo mundo e dava um número para essas pessoas. Justamente para desumanizá-las. Esse processo de luto é muito pior que o luto da morte. Muito pior. Porque você está sepultando a sua própria história. Você vai voltar para a sua casa e você vai construir o quê? A partir do quê? Da onde começar? Porque você já começou do zero uma vez. Porque todos nós começamos do zero alguma vez na vida. E você, depois de ter construído, saído do zero, você voltar e ter que reconstruir do zero de novo. Para quem tem 40, 50, 60 anos, filhos, já uma vida constituída, gente, isso é praticamente impossível. Você perdeu o que você tinha de mais precioso. Você perdeu tudo. Você perdeu o tempo também. Você perdeu tudo. Justamente, esse tempo que você viveu ficou para trás. Não volta mais, perdeu tudo. Nada mais conta. Então, o processo de luto dessas pessoas é muito pior que o processo de luto de quem perdeu o mente querido. Agora, imagina quem perdeu familiares e perdeu tudo também. Então, por isso que a gente fez essa força tarefa de psicólogos, psiquiatras e psicanalistas para ajudar esse povo. E são questões que são difíceis de serem ouvidas. Isso está acontecendo constantemente, né? Constantemente. É estranho isso daí, você não acha? Eu acho que a tendência, inclusive, é piorar, porque nós negligenciamos demais a natureza, né? E a Terra, ela segue uma ordem. Nós não fomos criados no caos. Nós fomos criados em algo que é tudo muito organizado. A Terra, por si só, ela é organizada. Veja como as plantas se reproduzem. Veja como os animais se reproduzem. Veja como o ecossistema gira e tudo funciona. E a gente quer girar do lado contrário, sabe? E a gente vai pagar um preço muito alto por isso. Mas tudo não foi feito por Deus para o homem? Foi dado para o homem. Agora o problema é que o homem não sabe administrar. O homem não sabe administrar. Esse é o problema. O homem é que está cagando o negócio. Os animais foram feitos por Deus e dados para o homem? Tudo. Tudo foi submetido para o homem. Mas nós estamos dando conta de cuidar? Nós não sabemos nem o que nós queremos comer. Porque a gente tem que fazer cirurgia bariátrica para reduzir peso. Porque a gente não tem educação para comer. Vamos falar de tratar do mundo? De cuidar do mundo? Ou seja, o mundo é cíclico. Ele passa por transformações ao longo do tempo. É como a roda da fortuna que os antigos romanos tinham. Uma hora você vai estar em cima. Depois que você estiver no auge, você vai começar a declinar. Você acha que isso pode ser um problema da abundância que a gente vive hoje? Hoje a gente vive em abundância. A gente quem, Rodrigão? Ah, eu entendo. Tem muita gente passando fome, essas coisas. Mas se for olhar hoje no mundo, tem muito mais gente gorda do que a gente passando fome. Muito mais. Pois é, mas... É a abundância. É a gente que está morrendo de problema de morrido. É a abundância. O que tem que preocupar a gente não é nós que temos aqui, que somos classe média e temos abundância. Porque o que tem que incomodar a gente é ver quem não tem nada e a gente não se preocupar com isso. Eu acho que esse é o grande mal do nosso tempo. É a gente ver pessoas que não tem nada e isso não nos incomodar. Várias pessoas já se proporam a erradicar com a fome no mundo. Várias pessoas. É super possível fazer isso. É possível se houver honestidade da parte dos estados, né? Exatamente. Então o governo pode fazer isso. Quem não quer o estado. Quem não quer o estado. Se houver honestidade é possível. A fome hoje dá pra você ganhar muito dinheiro com a fome. Vira um negócio super rentável. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Todos os problemas viram negócio. Claro. Aliás, é ótimo você criar um problema. Você vai viver desse problema e nunca vai solucionar isso. Você vai vender a solução, né? Não, e nunca vai resolver. Você vai vender o pior remédio. Então, é isso. Vai vender o pior remédio. É um paliativo ali, né? Pra você ir mantendo o cara vivo. E é paliativo, porque farmacêutico não quer cura da doença. Porque se ele vai falir. Sim. É. Por que que remédio pra tratar HIV demorou tanto pra chegar no nível que chegou? Com a ciência tão evoluída. Porque o único lugar do mundo onde esse remédio é gratuito é no Brasil. Porque quem quebrou a patente foi o presidente Lula. Primeiro mandato dele. Único lugar do mundo onde quem é soropositivo, quem possui HIV, não paga pelo remédio é no Brasil. Qualquer outro lugar você tem que comprar. E é uma fortuna. É, eu tinha que ser de graça aqui mesmo. Porque eu vou te falar que o governo tomou da agenda também sendo denado. Ele não quer perder o hospedeiro. É. Não quer perder o hospedeiro. Então, você pensa o seguinte. Por que que demorou tanto pra chegar no nível? Porque hoje em dia quem é soropositivo tem qualidade de vida normal. É até indetectável. Se faz o tratamento correto, desaparece o vírus do organismo. Você não repassa mais, né? Isso poderia ter acontecido na década de 80. Mas eu vou te falar por que que hoje tem isso. Porque hoje tem outras doenças que dão mais dinheiro e estão mais constantes. Nem é isso não, gente. Você entende? Tipo assim, por que que eles vão ficar potencializando isso aí? Você tem a forma de eles ganharem mais com o outro. Não, vamos dar essa cura aqui. É a indústria farmacêutica. Vamos ganhar de lá. Poderia arrumar a cura facilmente. A indústria farmacêutica é muito evoluída, gente. Quantas pessoas morreram de diabético quando não tinha insulina? E morrem até hoje, né? Quantas pessoas morreram quando não tinha insulina? Milhares. Milhares. Demorou anos pra criar a insulina. É a mesma coisa com um coquetel de HIV. Muitas pessoas morreram até desenvolver e uma hora a medicina vai entregar pra você a cura por uma doença. Mas você entende que existe um mercado por detrás. Isso é o que o Robertinho falou. Todo problema tem alguém pra solucionar. Mas enquanto o problema existir, eu vou ganhar dinheiro com o problema. E é assim com a fome. É, com tudo. Com racismo. É assim com homofobia. Com feminicídio. Com os animais também. Com várias ONGs. As pessoas não querem acabar com o problema. A grande maioria não quer ser curada. E eu falo isso agora como analista. Nem todo paciente que vai pro meu divã quer cura. Ele quer o que? A grande maioria quer a legitimação do desejo. A maioria está ali pra legitimar um desejo. E a pergunta que eu sempre faço é você de fato quer aquilo que você deseja? Você sabe que, no meu entendimento, eu acredito que a solução pra isso é a religião. Falta religiosidade nas pessoas. Falta espiritualidade nas pessoas. No meu entendimento é isso. Mas eu já conversei com pessoas que falaram totalmente o contrário. Que o problema disso é a religião. Que países ateus, países que não têm religião, são países que têm uma qualidade de vida melhor. Mas são menos humanos. As pessoas são mais robóticas. Menos humanos? No sentido de trato com o outro. Porque o Estado avançou de tal modo que não falta nada pra ninguém. As pessoas se isolam. Te falo isso que eu morei na Europa há muitos anos. Menos humanos não têm guerra? A maioria dessas guerras que a gente vê aí são guerras religiosas. Mas é porque você disse que o lugar onde não tem a religião, as pessoas são mais desenvolvidas. Sim, sim. Então, quando a gente fala de guerras religiosas... Com educação, com trato. Uma coisa se difere da outra. Porque a Europa, por exemplo, que é um continente que eu conheço bem. Você não tem essa coisa de final de semana eu vou reunir os amigos pra um churrasco. Isso não existe. Você não chega na casa de uma pessoa sem avisar que você vai. A pessoa não te recebe. Igual eu chego aqui, toco a campanha, entro pra dentro aqui, a gente vai tomar uma cerveja e vai conversar. Você não vai me mandar embora. Lá você é mandado embora. Lá não, eu marquei com você. É diferente, entendeu? Agora, nós temos que entender o que é sintomático na questão da religião. Eu sempre digo isso. O que há de errado e o que há de certo num país onde em cada esquina ou se abre uma farmácia ou se abre uma igreja? Porque tanto a farmácia cura doenças quanto religião. Uma cura corpo, a outra cura alma. Será que nós de fato estamos tão adoecidos que precisamos de tanta farmácia e de tanta igreja? Ou será que nós estamos nos entorpecendo porque a realidade é difícil de ser encarada? Porque não é normal. Eu só sei que se está sendo criado é porque tem demanda. Tem, lógico, lógico. Cada esquina que você vai, você tem uma igreja nova com um nome diferente e uma coisa mais exótica lá dentro. E do outro lado, uma farmácia. егuas. Obrigado.